Mateus 24, 40 fala de dois que estão no campo. Não diz que os dois estão dormindo, tendo comunhão ou vivendo totalmente para o Senhor sem se ocupar com qualquer trabalho. Alguns podem dizer, Visto que o Senhor poderá voltar amanhã, por que precisamos trabalhar no campo? Se necessário, podemos até mesmo jejuar nas três refeições até que Ele venha. Certa vez ouvi uma mensagem na qual o orador disse, Quão maravilhoso seria se, quando o Senhor vier, minha esposa e eu estivéssemos louvando e orando? Mas a Bíblia não indica que faremos essas coisas quando Ele aparecer. Pelo contrário, Mateus 24, 41 fala de duas mulheres trabalhando num moinho. Se eu fosse uma das mulheres naqueles dias, diria, Os irmãos jovens nos ajudaram a saber que o Senhor Jesus pode voltar esta noite. Por que então labutar moendo trigo? É um desperdício de tempo. Por que devemos ainda moer farinha se o Senhor está vindo esta noite? Vamos simplesmente sentar aqui e aguardar sua vinda. Essa é uma ilustração de um extremo. No outro extremo estão aqueles cristãos que não se importam com nada a não serem ganhar e gastar dinheiro. Eles dizem, Aqueles nesse extremo, o Senhor pode dizer, Virei como um ladrão. Eu virei na hora em que você menos me espere. Talvez eu venha quando você estiver interessado em ganhar dinheiro. Mas aqueles no outro extrema, ele pode dizer, Por causa de vocês, retardarei minha vinda. Vocês estão ansiosos demais pela minha volta. Estão tão ansiosos que não fazem nada. Vocês nem mesmo se preocupam em cozinhar. Eu retardarei minha vinda até que aprendam a cozinhar, ganhar dinheiro e a cuidar de si próprios e dos outros. Não estou brincando e levo isso a sério. Essa é a situação pobre entre os cristãos de hoje. Todos nós precisamos cumprir o nosso dever de ganhar a vida, mas devemos fazê-lo sem sermos enlaçados por isso. Podemos ter muitas coisas, mas nunca devemos permitir que elas nos governem. Aprenda a ser equilibrado, nunca caindo no extremo da ociosidade, nem no extremo de estar ocupado com os negócios desta vida. Quanto a essa questão, como em tantas outras coisas, há dois lados. Considere o exemplo do apóstolo Paulo. Ele não estava aguardando a volta do Senhor? Se você examinar seus escritos, verá que todos foram a longo prazo. Ele nunca disse, Amados santos, vocês não precisam fazer muitas coisas, porque o Senhor Jesus poderá vir amanhã. Vocês devem apenas sentar-se e orar. Não, em suas epístolas, Paulo parece estar dizendo, Enquanto aguardamos a volta do Senhor, precisamos ainda viver de uma maneira normal. Embora não saibamos quando o Senhor virá, bem sabemos que enquanto estivermos na terra, precisamos ter um viver normal para sermos o testemunho adequado do Senhor Jesus. Precisamos obter a melhor educação e ter um viver diário equilibrado. Também precisamos manter nossas casas e, em todos os aspectos, ser pessoas normais. Como aqueles que estão aguardando a volta do Senhor, precisamos ter um viver adequado sem sermos enlaçados por nada. Nosso coração não está em nada mais se não no Senhor Jesus. Entretanto, isso não significa que não estudamos, não administramos os negócios e não cuidamos dos afazeres domésticos, tal como limpeza. Não diga, Por que tenho de manter minhas roupas em ordem e limpas? É um desperdício de tempo e dinheiro lavá-las. O Senhor não se importa com a carne, Ele só se importa com o meu espírito. Uma vez que o meu espírito esteja limpo, tudo está bem. Tenho certeza que muitos jovens ainda têm essa atitude. Eles nem mesmo arrumam sua cama pela manhã, considerando isso como um desperdício de seu tempo. Desde que tenham um lugar para deitar-se, estão satisfeitos, pensando que podem gastar seu tempo lendo a Bíblia ou livros espirituais. Não sabem por que precisam trabalhar para manter seu quarto em ordem, limpo e arrumado. Seu desleixo pode retardar a volta do Senhor. O Senhor pode dizer-lhes, Vocês precisam aprender a arrumar a cama de manhã cedo, pentear os cabelos e lustrar os sapatos. Então, precisam arrumar todos os seus livros em boa ordem. Não coloque o Novo Testamento antes do Velho Testamento. Nenhum presbítero que seja descuidado pode ser útil na edificação da igreja. Precisamos aprender a ser diligentes, mantendo tudo em boa ordem. Entretanto, não devemos sonhar com aquelas coisas à noite. Antes, quando o Senhor diz, Eis que venho sem demora. Devemos ser capazes de nos esquecer de tudo. Alguns mantêm suas coisas em boa ordem, mas isso torna-se um laço para eles e um teste para determinar onde estamos. Estamos aqui como o testemunho de Jesus. Somos pessoas normais vivendo uma vida normal, mas nada desta vida pode nos tocar. Não somos desleixados, ociosos, preguiçosos ou descuidados. Todavia, nada neste mundo tem qualquer controle sobre nós. Esses dois lados da questão nos obrigarão a ser um com o Senhor. Qual é o significado do arrebatamento? É ser levado à presença do Senhor. Se você quiser ser levado à sua presença, precisa estar em sua presença hoje. Muito do seu louvor e comunhão podem não ser na sua presença, mas simplesmente ser de acordo com a sua própria escolha. Você não está na presença do Senhor, mas em sua própria preferência e seu próprio gosto. Quando deseja ter comunhão, o Senhor pode dizer, vá trabalhar ou estudar. Outro aspecto da necessidade do arrebatamento dos vencedores é que a provação está prestes a vir sobre toda a terra habitada como Apocalipse 3.10. Essa provação será a grande tribulação, consistindo nos três ais das três últimas trombetas, provavelmente com as calamidades sobrenaturais do sexto selo e das quatro primeiras trombetas. Aqueles ais e calamidades serão a mais severa provação para os habitantes da terra. Para sermos salvos dessa provação, precisamos ser arrebatados antes que ela venha. A destruição como dor de parto sobrevirá sobre os que falam de paz e segurança. Em 1 Tessalonicenses 5.3 disse, Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Este versículo indica que a destruição virá como dores de parto sobre todos que falam de paz e segurança. Os que estão nas Nações Unidas tornam as palavras paz e segurança como um lema. Enquanto as pessoas estiverem falando de paz e segurança, a destruição repentina sobrevir lhes há. Outro aspecto da necessidade do arrebatamento dos vencedores é que o diabo descerá à terra com grande ira como um ai para a terra e o mar. Nessa época, ele saberá que seu tempo é curto, e assim fará todo o possível para atormentar o homem ao máximo. Certamente precisamos de um arrebatamento para nos manter afastados desse tormento maligno. Depois que o grande dragão, Satanás, descer à terra, ele irá arciar contra a mulher e sairá para fazer guerra com os remanescentes de sua descendência. A mulher, no capítulo 12, é a totalidade do povo de Deus, incluindo tanto a igreja como os filhos de Israel. Seus filhos são de duas categorias, os que guardam a lei e os que têm o testemunho de Jesus. Os 144 mil eleitos escolhidos de Israel serão certamente os fiéis à lei, e os redimidos, os crentes, serão fiéis ao testemunho de Jesus. O grande dragão, que irar-se-á contra essa mulher, guerreará com os remanescentes de sua descendência, com os judeus que guardam a lei de Moisés e com os cristãos que têm o testemunho de Jesus. Um arrebatamento inicial é necessário antes disso. Falando do anticristo, Apocalipse 13, 7 diz, Os santos são o povo de Deus, como é simbolizado pela mulher no capítulo 12. Isso indica que na grande tribulação, muitos crentes contra quem o anticristo guerreará e aos quais ele vencerá, ainda será favorável lá. Isso significa que ele perseguirá os crentes durante uma grande tribulação. Como precisamos de um arrebatamento antes daquele tempo, há a necessidade de sermos arrebatados, porque todas essas coisas futuras e horríveis estão vindo. Não estamos aguardando o acontecimento desses eventos pavorosos. Estamos esperando que o Senhor nos arrebate, antes que qualquer uma dessas coisas aconteça. Desse modo, há definitivamente a necessidade do arrebatamento dos vencedores. Agora chegamos às promessas com respeito ao arrebatamento dos vencedores. Em grego, essa frase tem ambos os significados. Quando estamos plenamente fortalecidos, nós prevalecemos. Fortalecemos. Precisamos estar plenamente fortalecidos a fim de escapar do laço e permanecer de pé diante do Filho do Homem. Antes de o Senhor voltar, Ele, o Filho do Homem, estará no terceiro céu. Lucas 21, 36, revela que os vencedores estarão de pé diante do Filho do Homem. Isso significa que eles serão arrebatados para a presença do Senhor nos céus. Enquanto o laço está prestes a vir, precisamos estar plenamente fortalecidos para escaparmos dEle. Se você está familiarizado com a pesca, percebe claramente que alguns peixes mais fortes são capazes de escapar da rede. Do mesmo modo, os vencedores estarão plenamente fortalecidos para escapar do laço e permanecer de pé na presença do Senhor nos céus. Essa é uma promessa de ser arrebatado antes da grande tribulação. Outra promessa referente ao arrebatamento é encontrada em Apocalipse 3, 10. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Alguns dizem que todos os cristãos serão arrebatados após a tribulação. Certa vez, perguntei a um dos principais líderes do grupo que não crê no arrebatamento antes da grande tribulação sobre Apocalipse 3, 10, e ele admitiu que esse versículo era um problema para eles. De acordo com esse versículo, os vencedores não serão apenas guardados da aprovação, mas também da hora da aprovação, significando que serão arrebatados antes da grande tribulação. Por isso, o arrebatamento dos vencedores precederá a grande tribulação. Diante de tudo isso, fica claro que, enquanto aguardamos a volta do Senhor, devemos viver de maneira equilibrada e diligente. A Bíblia não nos exorta a abandonar nossas responsabilidades cotidianas, mas a realizá-las com um coração voltado para Deus, sempre prontos para a sua vinda. Devemos evitar os extremos, seja o de uma espiritualidade que nos leva à inatividade, seja o de um envolvimento excessivo com os assuntos deste mundo. A espera pela volta de Cristo não deve nos levar à ociosidade, mas sim a uma vida ativa e zelosa, demonstrando nossa fé através de nossas ações diárias. Como Paulo nos ensinou, precisamos viver de maneira normal, cuidando de nossas responsabilidades, mas sem sermos dominados por elas. Devemos estudar, trabalhar, manter nossas casas e cuidar de nossas famílias, tudo isso enquanto mantemos nosso coração e mente focados no Senhor. Seremos um verdadeiro testemunho de Jesus quando conseguirmos equilibrar nossa vida cotidiana com nossa fé. Finalmente, é essencial estarmos preparados espiritualmente para o arrebatamento, vivendo na presença de Deus diariamente. Não sabemos quando o Senhor virá, mas precisamos estar prontos, fortalecidos e vigilantes. Devemos buscar ser vencedores para sermos arrebatados antes da grande tribulação, escapando das provações que virão sobre a terra. A promessa de sermos guardados da hora da provação é um incentivo para perseverarmos na fé, mantendo-nos firmes e preparados para encontrarmos o Senhor nos céus. Assim, vivamos de forma diligente e equilibrada, sempre prontos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Música Música